Fala rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo, eu vim aqui avisar rapidinho que a gente tá com outro canal Então eu quero muito a força de vocês nesse outro canal, se vocês puderem ajudar, deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever lá Vai tá aí na descrição o vídeo que saiu lá, então dá essa moral pra nós Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui nesse canal também Lembrando que as lives são todas no Facebook, então segue lá o Facebook fb.g barra canal VGames e é nóis Vamos fazer um push! Vocês querem que eu faça push até quantos troféus hoje? Por favor, né? Vamos de leve também, não precisa botar a meta de 10k não, né? Porque, né? É impossível Mas antes da gente fazer nosso pushzinho diário, qual deck eu usei? Usei esse deck aqui pra ganhar o desafio, mano Nossa, bom que você lembrou, cara, porque eu vou até trocar meu deck aqui Senão já ia puxar a batalha multiple com esse deck, olha como eu sou burro Eu puxei esse deck aqui, mano, esse deckcito aqui, bonito Ele não é 100%, ele não é bom pra caralho, ele é... tipo, dá pra ganhar, tá ligado? Dá pra ganhar 5 600 é bom Esse daqui é meu deck principal A gente vai abrir aqui as recompensas que eu não abri na real Vamos ver se a gente tira alguma coisa de bom Nossa senhora Ok, aí depois que a gente catar aqui, a gente pega as recompensas ali dos baús que a gente tem pra abrir também 5 600 eu acho que dá pra fazer hoje, hein? Um pushzinho pra 5 600 dá pra fazer Ok A meta nessa temporada é bater a meta da temporada passada, hein, rapaziada Boa, abrimos tudo? Abrimos tudo, show de bola Aí agora a gente abre aqui Vai abrir aqui também Vai vir lendária? Se vier lendária eu não beijo na boca do Jeff, hein? Vai vir lendária? É lendária? Hum, não é não, filho da puta Me trolou! Trolei! Enganou, né, safado? Agora vem lendária É lendária! Show de bola, então Partiu push Push-karakajush Vamos pro nosso pushzinho, então 5 600, hein? 5 600 sem perder nenhuma Quem confia digita main, mano Até 5 600 sem perder nenhuma Digita main quem confia Quem não confia digita padre Vou estar jogando aqui Só pra dar um daninho ali É, deck de x-bista, pode crer Deck de x-bista é safe, tá ligado? O nosso deck aguenta x-bista suave Poderia ser pior Pra dar aquela ciclada O foda é que eu teria que jogar No mesmo lado do que o dele, tá ligado? Eu vou deixar ele dar o dano aqui Porque eu acho que a gente leva a torre lá, rapaziada Então, às vezes, na vida A gente tem que Sofrer Pra conquistar Manjou, rapaziada? Sofrer pra conquistar, hein? Viu? Sofrer pra conquistar, molecada Sofrer pra conquistar Deck de morteiro é que eu sofro mais, tá ligado? Deck de x-bista eu consigo Consigo me levar suave Suave, rapaziada Suave Ele deve ter morteiro, se eu não me engano Já era, meu parça Só aceita a derrota que tá mais suave Good look, irmão Mas aqui em cima de mim não, hein? Boa Boa, rapaziada Boa 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 Boa